Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um especial de Halloween do meu canal, que é o canal Mabi. Bom, hoje eu vou fazer uma gelatina de olho, um olho de gelatina. Para a sua festa, você pode decorar o que você quiser com ele. Tipo, se você fizer uma festa de Halloween, vai ficar muito legal. Se você quiser ver como é que vai ficar, vem comigo. Pessoal, os ingredientes que a gente vai usar para fazer essa gelatina vão ser gelatina com sabor, eu estou usando aqui a de tutti-frutti, sem sabor. Eu tenho aqui, sabe as forminhas de gelo redondas? Então, vai ser para fazer olho, né? Leite condensado e água. Agora eu vou colocar todo esse saquinho, que já tem aproximadamente duas colheres de sopa rasa. Aí eu vou colocando um pouquinho de cada vez essa água aqui, ó. A água que eu usei para colocar aqui foi aproximadamente 100ml de água. Daí eu vou, ó, aqui ó, agora que eu já mexi bem, ficou assim, ó. Eu vou ir na gelatina sem sabor, que é uma colher de sopa rasa que já tem aqui. Eu vou dissolver ela para juntar com essa. Vou colocar água. Agora. Ó, agora que a gente sobe bem, não tá com bolinha, eu vou juntar a gelatina sem sabor com a com sabor. Uh! Pessoal, agora que eu já mexi bem, eu vou colocar na forminha. Agora, é... Você põe aproximadamente metade na forminha. Agora que eu já coloquei na forminha, eu vou levar para a geladeira por aproximadamente 5 minutinhos e já volto para mostrar para vocês. Depois de eu ter esperado 5 minutinhos na geladeira, eu vou ir com corante preto, fazendo a bolinha do olho. E eu vou usar esse pincel aqui, ó, porque a ponta dele é... Dá para fazer o olho, porque com palito não dá. Deixa eu... Vou continuar aqui, né? Agora... Pronto. Agora a gente vai fazer a parte branca do olho. Nós vamos precisar de gelatina sem sabor, mais ou menos uma colher. Uma xícara com água quente para dissolver a gelatina, que no caso é mais ou menos 100ml. E leite condensado. A gente vai começar pela gelatina sem sabor. O meu já estou despejando tudo porque já tem, na verdade, né? Tá, agora a gente vai pôr a água. Agora nós vamos mexer. Bom, agora a gente vai colocar 5 colheres de leite condensado. Agora a gente vai levar 5 minutos na geladeira e eu já volto para mostrar para vocês. Agora que aquela misturinha que a gente já fez já esfriou, eu vou encher aqui e, ó, vamos lá. Agora que eu já encher a forminha, ó, ficou assim, a gente vai levar de 5 até 10 minutinhos na geladeira. Agora que eu já tirei da geladeira, ó, ficou assim, eu vou colocar mais um pouquinho só para... Agora eu vou pôr a parte de cima. E agora a gente vai levar para a geladeira por mais 5 minutinhos. Bom, pessoal, depois de 5 a 10 minutos na geladeira, a gente vai ver como ficou essa delícia. Nossa, que bonitinho. Agora eu vou desenformar com o auxílio da colher, com o cabinho da colher. Ela vai me ajudar a tirar os olhinhos. Vamos ver como é que ficou. Gente, olha que lindo que ficou. Adorei. Eu vou desenformar. Ó, esse mini olho que ficou com uma bolinha pequena. Vamos lá, desenformar os outros. E, gente, você pode ir limpando depois porque pode ficar sujo o olho. Eita, olha o olho desse daqui. Ficou muito... Ficou muito fredo. Parece muito o olho de verdade. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou experimentar um, vamos ver se tá bom. Esse olho de gelatina ficou muito bom. Já pensou eu com o olho azul? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, não se esqueçam. Nessa semana vai ter especial de Halloween. Com vídeo todos os dias. Então, fiquem ligadinhos para ver as novidades que vêm por aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.